A Móvel Sul é considerada a maior feira de móveis e complementos da América Latina para o setor varejista. Realizada há 20 anos na cidade de Bento Gonçalves, a edição de 2016 foi aberta oficialmente nesta segunda-feira. O governador José Ivo Sartori participou da solenidade. Nós sabemos que a Móvel Sul tem um papel preponderante não apenas para Bento Gonçalves, para a nossa região, para o Rio Grande ou para o nosso país. Ela é o maior evento da América Latina, então ele tem um significado maior. E isso serve de estímulo também para outras comunidades propagarem os seus próprios produtos, as suas marcas e os seus eventos. Com um total de 238 expositores, o evento deve receber mais de 30 mil visitantes nos cinco dias de feira.